Olá pessoal, nós estamos aqui para lembrar vocês que no próximo final de segunda, dias 27 e 28, vai acontecer aqui na PizzaSum o evento Octobreja. E o que é o Octobreja? É o momento onde você vai juntar a sua fome com a vontade de beber. E as nossas pizzas, com a qualidade que você já conhece, com as cervejas artesanais da Salobreja. Não deixe de fazer a sua reserva. Faça logo. Nossas mesas estão sendo muito disputadas. E você não vai querer comer essa, vai? Faça a sua reserva no link abaixo. Sua fome e sua sede agradecem.